Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal. Não se esqueça de se inscrever no meu canal e curtir o vídeo antes de ir para o vídeo. Na próxima sessão, Orhun não pode dizer clara e inequivocamente, você é inocente, para Hira. Alguma coisa sempre atrapalha, é por isso que a querida Hira é lançada em um desconhecido. Hira não acredita que ela seja inocente, ela aceita a humilhação e o que essas bruxas dizem sobre ela. Eda e Periham acham que Orhun vai se separar de Hira, mas estão errados. Orhun agora tenta manter Hira com ele apesar de tudo. Orhun faz todo o necessário para consertar o computador, mas infelizmente o computador não inicializa. A bomba que a tia malvada deliberadamente lançou explodiu. A transferência da herança que Orhun quer da tia é adiada. Tudo vai como sua tia deseja. Tia finge defender Hira enganando-a ainda mais. Seu objetivo é se livrar do divórcio de Hira e Orhun e transferir a herança para Hira. A Fifi vai tentar machucar mais Hira, tentar matá-la, mas Orhun não vai permitir. Orhun não contava a verdade pois queria primeiro construir uma vida pra ela mas hesitou em contar pois inconscientemente começou a desejar ter uma vida com ela. Agora é hora de Orhun reparar seus erros. Nas sessões seguintes, Orhun passará mais tempo sozinho com Hira e Ali. Ele vai comprar roupas novas para Hira. O interesse de Orhun por Hira deixará a Eda muito zangado. Embora Meryem não revele a ninguém, ela está muito triste com esse casamento. Mas não será um obstáculo. Além disso, Meryem ainda não confia em Arika. Kenan não suporta que Meryem sinta a pena dele. Mas ele concorda com um casamento que não deseja para sua irmã. Quando o rim que Arika Nindo ou para Vuzlate começar a falhar, Será revelado que Arika não o forneceu ou algo acontecerá quando o tipo de sangue for revelado. Mas há um pouco mais de tempo para essas partes. Hoje chegamos ao final do nosso vídeo. Vejo você em outros capítulos. Não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever. Adeus.